O município de Rolim de Moura poderá sofrer uma multa de 200 mil reais e mais 10 mil por cada dia de atraso por não atender as adequações do seu funcionamento a legislações ambientais e sanitárias. Essa ação é do Ministério Público do Estado de Rondônia, que em 2018 instaurou um procedimento para apurar as condições do local e cobrar adequação do seu funcionamento. O cemitério São José de Rolim de Moura funciona há 36 anos sem o devido licenciamento ambiental. A irresponsabilidade é que em 11 de junho deste ano, em uma nova tentativa por parte do Ministério Público para resolver o problema, a Prefeitura afirmou que iria construir gavetas externas no intuito de melhorar a situação da lotação. Mas, no dia 26 de outubro, próximo passado, informou que não mais construiria as gavetas e justificou dizendo ser por questionamentos de entidades religiosas. Agora, o Ministério Público do Estado de Rondônia entrou com a ação civil pública para que sejam regularizados os sepultamentos aqui no cemitério São José, no município de Rolim de Moura. O motivo da ação seria a contaminação que o cemitério está causando ao lençol freático. O MP pede que a Prefeitura promova o licenciamento do local, já que não foi feito em 36 anos, que faça estudos sobre os impactos ambientais, o monitoramento da qualidade do solo e das águas subterrâneas na área, bem como na sua área de influência e nas águas superficiais. A promotoria estipulou ainda uma multa de R$ 200 mil, caso o município não atenda as tratativas em 90 dias e, a partir daí, mais R$ 10 mil por cada dia de atraso. Obrigado.